Tem 39, processo 48.500, 26, 69, 2011, 92. Pedido de reconsideração interposto pela cooperativa de pequenas mineradoras de ouro e pedras fraciosas de alta floresta em face da resolução autorizativa 3.897, 2013, que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação e servidão administrativa em favor da companhia interelétrica Telespiras S.A., as áreas externas necessárias à implantação da OHE Telespiras, localizada nos municípios de Paranaíta, no estado de Mato Grosso e Jacar, Reacanga, no estado do Parra. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Isso aqui é um caso que foi distribuído para mim já em fevereiro deste ano, mas pedi nota técnica da SCG, que é essa cooperativa de pequenas mineradoras, entra com recurso contra a resolução que declarou de utilidade pública que algumas áreas de terra necessárias para a construção da OHE Telespiras. A preocupação desses pequenos mineradores era de que a nossa DUP tivesse retirado a exigência do empreendedor fazer aquelas ações de mitigação exigidas pelo órgão de meio ambiente quando dá a licença de instalação. Se a procuradoria quer se manifestar, então a SGH esclarece isso na nota técnica 23 e no item 10, está lá, esclarece a SCG que a obrigação da CHTP, que é a empresa da OHE Telespiras, de apresentar programa de compensação para mitigar os eventuais prejuízos ocasionados pela atividade de geração de gerato, conforme a licença ambiental prévia de instalação emitida pelo IBAMA, não foi alterada com a emissão da dupla reconhecionada, a razão pela qual deve ser mantida. Ou seja, a preocupação deles já é uma exigência que consta da LP e da LI. Portanto, diante do exposto que conta do processo, volto para o conselho no método, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela cooperativa de pequenos mineradores de ouro e pedras preciosas da alta floresta, contra a resolução autorizativa 3897-2013, que emitiu em favor da Telespiras a DUP, referente às áreas necessárias à implantação da UHE Telespiras, localizada no município de Paranaíta e Jacaré Acanga, o primeiro no Mato Grosso e a segunda no Pará. Agora eu entendi porque é que lá atrás, lembra, essa cozinha foi que teve um preço bem baixinho. Aí falaram que podia ser uma usina de ouro, você viu? Porque lá tem mineração de ouro e outras pedras preciosas. É que o Rio de Telespiras tem mineração. Entendeu? Então, para o negro pode ter visto, é o voto. E ouro e pedras preciosas. Bem, em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio Caturi decidiu por conhecer no mérito o negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta contra a Resolução Autorizativa 3.897, de 2013, que emitiu em favor da Companhia Hidroelétrica Telespiras, a DUP, referente às áreas de terra necessária à implantação da usina hidroelétrica Telespiras, localizada nos municípios de Paranaita, Mato Grosso e Jacaré, Acanga, Pará. Próximo dia.